A retrospectiva 2021 mostra agora as qualidades da raça de galinha caipira desenvolvida no Piauí. A canela preta motivou criadores para uma atividade econômica que reúne tradição e muitas vantagens do manejo das aves ao mercado. O assentamento Resistência Camponesa já existe há 12 anos. Fica no município de Demerval Lobão e nesta casa do assentamento uma experiência produtiva para lá de bem sucedida. A base é a criação de galinhas caipiras e a inovação é a raça, a galinha canela preta pura de origem. É ave caipira genuinamente do Piauí, desde os tempos da colonização. A dona Eraide cuida dos pintinhos e aqui todo cuidado é pouco, com a temperatura do ambiente, a ração e a água. São vários os cuidados, o principal é o aquecimento, a alimentação. A gente não pode botar um monte de ração para o dia todo, tem que botar umas três vezes ao dia. E a água, eu não tenho nem o tanto de vez, porque se a água ficar morna, eles vão diarreia. Então constantemente eu tenho que trocar. A água sempre fria? Sempre fresquinha, sempre fria. Na parte da tarde eu boto um balde com gelo para ela vir bem fria. Amanhã eu boto natural mesmo, na parte da manhã. E o ambiente limpo. O ambiente sujo você pode perder esses pintos limpos. E a luz também não pode faltar, né? A luz não pode faltar. Aqui agora nesse período, lá para umas duas horas da tarde é que eu desligo a lâmpada. Agora essa é a hora que eu já acendo, já ligo a lâmpada. E lá para duas horas da tarde, amanhã que eu vou desligar. O dono da casa é também o responsável pelo manejo das aves. E hora animada é quando chega o momento de oferecer milho às galinhas. Foi difícil criar galinha canela preta? Não, não foi difícil porque a gente já, antes, já criava outros tipos de galinha. Nós se adaptamos apenas a esta raça. Mas a galinha, de um modo em geral, a gente já tinha aquela familiarização com ela. E que tal a canela preta aprovada? A canela preta, para mim até hoje, de todas as raças que eu conheço, é a melhor. Porque é uma galinha que tem uma consistência maior. Ela tem também a carne, a galinha, não sei se o senhor já conhece, a carne da galinha é mais morena. É uma carne também mais gostosa, mais saborosa. O sabor da carne é diferenciada, na realidade. E a galinha de postura começa a ganhar espaço, então o ovo tem um bom valor também de mercado? Tem, o ovo tem um bom valor de mercado. A gente trabalha com ovo hoje a um real, é o preço que a gente repassa os ovos. E tem uma boa aceitação. Tem uma aceitação. A demanda, na realidade, é que não está dando para suprir as necessidades dos consumidores, dos clientes. Eu gosto, eu amo isso aqui. Isso é pega, né? Minha pega. Pode ver aqui, elas, olha, elas, como na minha mão. Eu boto o milho aqui, vem comer na minha mão, ó. Olha aí. Porque eu tenho com um filho, vem comer na minha mão, já é tudinho. Se eu tiver como segurar na mão, pode vir tudo comer na minha mão. Eu quero pegar uma galinha dessa aqui, eu só faço pegar, não vou correr atrás de galinha. Eu só faço pegar. O plantel é formado por galinhas e galos puros da raça canela preta. São as matrizes produtoras de ovos que são multiplicadores da raça Brasil afora. Um projeto bem conduzido pela Débora Carvalho, zootecnista e doutora no assunto, na criação e no conhecimento. Um talento piauiense, do médio Parnaíba para a produção científica. A Débora Carvalho é natural de regeneração e hoje é zootecnista e doutora, com foco em melhoramento genético em galinhas caipiras da raça canela preta. E ela acompanha de perto a evolução, a adaptação e o desenvolvimento da raça do estado. Quais as virtudes, Débora, da galinha canela preta? As principais características, as principais qualidades das galinhas canela preta é a rusticidade e a adaptação dela à realidade do pequeno criador da agricultura familiar. São aves rústicas que te permitem serem criadas com baixa dependência de insumos. Você não precisa utilizar tanta ração porque essas aves vivem no campo, se alimentando de pastagens nativas e se mantêm saudáveis com um bom padrão produtivo. Esse é um plantel de elite, são aves puras de origem. Por que finalidade? Como a gente trabalhou com a pesquisa, com a genética da raça canela preta, a gente obteve um conhecimento do que seria a pureza dessa raça. Então a gente elaborou um plantel puro com a finalidade de venda de genética. Então nós vendemos a genética em forma de pintos e de ovos galados para os produtores de todo o Piauí. Se é possível afirmar, do ponto de vista técnico, científico, que é uma raça indicada para desenvolver a galinha caipira, não sabe? Seguramente porque é uma raça originalmente brasileira, uma raça de muita incidência aqui dentro do estado do Piauí, que ela surgiu no nosso Brasil no advento da colonização. Aqui elas foram se adaptando às nossas condições de clima e de solo. A natureza selecionou aqueles animais mais resistentes à nossa realidade e até que chegamos nesse material originalmente brasileiro. Aqui são aquelas galinhas dos tempos dos nossos avós, dos tempos dos nossos bisavós, aquela galinha que tem história, que conta um pouco da nossa cultura, enfim, as originais galinhas caipiras. As galinhas canelas pretas viraram atividade prazerosa e sustentável no assentamento resistência camponesa. Eu criei a galinha mesmo caipira comum, né? Mas agora me encantei pelas canelas pretas, agora vou misturar as duas, criar as duas, tanto a comum como a canela preta. E que tal a canela preta? A canela preta é bem, é boa, pode criar, é boa, é gostosa. Gostei, me apaixonei por a canela preta. Eu criava outras raças de galinha, mas quando eu conheci a raça da galinha canela preta, eu deixei todas as galinhas que eu criava pra aderir a essa. Então são mais galinhas doces, são mais galinhas produtivas, são mais galinhas resistentes. E é isso que o agricultor familiar quer, uma coisa que dê êxodo. O Romualdo Brasil é um dos pioneiros do assentamento resistência camponesa. Atuou firme na parte da militância política para garantir o acesso à terra. Hoje ele está em outra vertente, preservando as origens, mas foi para a academia. Está perto de se formar em engenharia agronômica. Está até com uma camisa aqui vistosa em referência à agronomia. Agora vem o lado produtor rural, tecnicamente, Romualdo? Tranquilo. Principalmente porque a gente sabe que o princípio básico da qualidade de vida é você manter uma alimentação saudável. Isso tanto na área vegetal como também na proteína animal. E aqui no assentamento você vê perspectiva na galinha canela preta? Tranquilo. Até porque a gente vê que é um resgate cultural e ao mesmo tempo um resgate genético. Que tem por trás um grande órgão que é a Embrapa. E aqui temos uma grande parceria, que é a doutora Débora, que é exotecnista e doutora. Fez a sua defesa em cima da galinha canela preta. E nós acreditamos que o assentamento resistência camponesa, em um tempo bem curto, ele estará abastecendo aqui toda a região com uma proteína de qualidade. E a doutora Débora não está sozinha no projeto de expansão da raça caipira das galinhas canelas pretas. Embrapa, Instituto Federal, Campos de José de Freitas e Coordenação Geral das Câmaras Setoriais são parceiros importantes no projeto. A Débora é hoje coordenadora da Câmara Setorial da Avicultura Caipira e com planos para desenvolver a atividade no Estado. A Avicultura Caipira está principalmente nos quintais dos pequenos agricultores, que é a maioria em todo o Estado do Piauí. Então, a nossa ideia, enquanto presidência de Câmara da Avicultura Caipira, é trazer benefício para esses pequenos produtores, que são os originais, e também em números, em quantitativos, são os maiores criadores dessa raça. Então, vamos buscar benefícios que formalizem esses produtores. Tipo, esses produtores vendem ovos, eles vendem galinhas abatidas, né? Então, vamos buscar benefício para implantação de unidades de beneficiamento de ovos, entrepostos de abatedouros de aves, fábricas de rações, para que eles possam formular suas próprias rações. Inclusive, a gente já até conseguiu alguns recursos, alguns benefícios, né? Para quatro abatedouros, três fábricas de rações e quatro unidades de beneficiamento de ovos, mas agora a gente já está demandando mais para atender outros territórios do estado do Piauí. As ações da Câmara da Avicultura Caipira, hoje, já estão em quatro territórios. Nós estamos no Entre Rios, no território do Canidé, Vale do Canidé, no território do Itaim e na Serra da Capivara. Na Embrapa, eu tive a oportunidade de conhecer o projeto de conservação de raças nativas, e foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com as galinhas canela preta nesse projeto Produtores do Futuro. Que tem como temática a conservação e resgate das raças canela preta. Então, ainda na graduação, eu desenvolvi projeto com elas e assim fiz mestrado, doutorado. Agora é um doutorado que abre caminhos, é um pioneirismo. É um pioneirismo porque até então acreditava-se que não existiam raças de galinhas nativas do Brasil. E esse trabalho pioneiro mostrou que existe sim uma raça de galinha nativa brasileira que é a raça canela preta.